E o governador Silval Barbosa do PMDB, acompanhado de secretários de Estado, visita no fim da manhã de hoje as obras da MT-402 e uma fábrica de cimentos localizada no Distrito da Guia. Esse projeto está em fase final e terá capacidade para produzir cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de cimento por ano. A unidade deve dobrar a capacidade de fornecimento para a região do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.